Fala lá! Fala lá! Fala lá! Fala lá! Tá caralho! Toma aí da bicha, velho! Olha só o tamanho da Bichão, olha! A próxima portuguesa, a vitela da Sucuri! Caraca, olha só! Olha só! Tô com bonita! Olha aqui, ó! Próximo avô aqui, é forte velho! Olha o tamanho da bichão! Olha aí! Tem que chamar o pessoal pra tirar ela, não! Não, deixa ela! Ela vai embora! Ela mata os doidos homens tudo aí! Caraca, moleque! Tamanho do rabo da bicha! Fechou, mano! Acabou a graça! Olha o tanto de gente aí filmando! Tamanho do rabo da bicha! Tamanho do rabo da bicha! O que é isso?